Um dos maiores cineastas de todos os tempos de Hollywood, George Walton Lucas Jr. nasceu no dia 14 de maio de 1944, em Modesto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é mais conhecido como o criador das franquias Star Wars e Indiana Jones, assim como o fundador da Lucasfilm e da industrial Light & Magic. Ele ficou à frente da Lucasfilm até 2012, quando vendeu a empresa para a Walt Disney Company. George Lucas se formou pela Universidade do Sul da Califórnia, em 1967, e fundou o estúdio American Zoetrop com seu colega Francis Ford Coppola. Em 1971, esteve à frente do curta THGIS 1138, e, dois anos depois, dirigiu e escreveu Loucuras de Verão, 1973, inspirado na sua adolescência nos anos 60 e Modesto. O filme foi produzido pela então recém-fundada Lucasfilm. A produção foi um sucesso de crítica e público, recebendo cinco indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Porém, foi o filme que viria na sequência que seria um sucesso surpreendente. Em 1977, George Lucas lançou Guerra nas Estrelas, Star Wars Uma Nova Esperança, que se tornou o filme de maior bilheteria da época. vencedor de seis prêmios da Academia, e um fenômeno cultural. Na sequência do primeiro Star Wars, George Lucas produziu, e coescreveu os outros filmes da trilogia, O Império Contra-Ataca, 1980, e O Retorno de Jedi, 1983. Junto com Steven Spielberg, ele cocriou e escreveu os filmes de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, 1981, Indiana Jones e o Templo da Perdição, 1984, e Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989. George Lucas também produziu, e, ou escreveu uma série de filmes pela Lucasfilm entre 1980 e 1990. O cineasta voltou a dirigir a trilogia Star Wars com os novos episódios de Ameaça Fantasma, 1999, O Ataque dos Clones, 2002, e A Vingança do Sith, 2005. Mais tarde, George Lucas colaborou com a trama da sequência de Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal, 2008. E foi roteirista e produtor executivo do filme Esquadrão Red Tails, 2012.